De degrau em degrau vou subindo de patamar, muitos desacreditam, mas um dia eu vou chegar Se você tem um sonho, o foco é persistir, não é porque você caiu que você tem que desistir Tem poucos pra ajudar e muitos pra atrapalhar, mas o meu talento é grande Eu sei que eu vou chegar, e devagar, bem no sapatinho em perna e camufla bolota Meu zóio tá pequenininho, e devagar bem no sapatinho em perna e camufla bolota Meu zóio tá pequenininho, deixa eles falar, deixa eles falar Enquanto eles criticam o meu progresso caminhar Deixa eles falar, deixa, deixa eles falar Enquanto eles criticam o meu progresso caminhar Tem poucos pra ajudar e muitos pra atrapalhar, mas o meu talento é grande Eu sei que eu vou chegar, e devagar, bem no sapatinho em perna e camufla bolota Meu zóio tá pequenininho, e devagar bem no sapatinho em perna e camufla bolota Meu zóio tá pequenininho, deixa eles falar, deixa eles falar Enquanto eles criticam o meu progresso caminhar Deixa eles falar, deixa eles falar Enquanto eles criticam o meu progresso caminhar De degrau em degrau vou subindo de patamar Muitos desacreditam, mas um dia eu vou chegar Se você tem um sonho, o foco é persistir Não é porque você caiu que você tem que desistir Tem poucos pra ajudar e muitos pra atrapalhar Mas o meu talento é grande, eu sei que eu vou chegar E devagar, bem no sapatinho, perna e camufla, bolota Meu zóio tá pequenininho E devagar, bem no sapatinho, perna e camufla, bolota Meu zóio tá pequenininho Deixa eles falar, deixa eles falar Enquanto eles criticam o meu progresso caminhar Deixa eles falar, deixa, deixa eles falar Enquanto eles criticam o meu progresso caminhar Tem poucos pra ajudar e muitos pra atrapalhar Mas o meu talento é grande, eu sei que eu vou chegar E devagar, bem no sapatinho, perna e camufla, bolota Meu zóio tá pequenininho E devagar, bem no sapatinho, perna e camufla, bolota Enquanto eles criticam o meu progresso caminhar Deixa eles falar, deixa, deixa eles falar Enquanto eles criticam o meu progresso caminhar Jerry, calma, calma, calma Aí mãe, só escuto o DJ Nenê E aí DJ Nenê Deus me livre Socorro E aí DJ Nenê E aí DJ Nenê E aí DJ Nenê E aí DJ Nenê Obrigado.